E aí galera, seja muito bem-vindo, eu sou o Rafael Rossano, hoje nós vamos ter um episódio bem diferente aqui no canal, tá ligado aquelas ideias bem malucas que você tem e pensa que é a única pessoa que já teve essa ideia no mundo, né? Mas eu pensei em trazer o estudo aí por cima de outros artistas, fotógrafos, editores, manipuladores, talvez no futuro a gente possa pegar até mesmo peças de design, não sei, mas eu pensei em trazer esse estudo por cima deles e tentar talvez, quem sabe, trazer alguma melhoria também na sua arte. Vai ser interessante pra gente, né? E esse estudo geralmente é feito com muito mais clareza, pelo menos particularmente comigo, quando é o trabalho de uma outra pessoa, então portanto eu não vou estar escolhendo o meu próprio trabalho porque eu acho muito mais difícil. Esse vídeo não é pra desmerecer a arte e muito menos o artista porque justamente eu já escolhi o Calop como primeiro lugar e o trabalho dele é realmente excepcional, sem tirar também que o cara já chegou aí em um milhão de inscritos, né? É coisa pra caramba. Mas de todo jeito eu espero muito que vocês aproveitem e deixem também o seu apoio em forma de comentário aqui embaixo, até o final do vídeo pense em alguma coisa bem interessante. Mas vamos nessa então agora pro nosso Photoshop. Então beleza galera, pra esse primeiro episódio eu escolhi essa manipulação do Calop, que foi até mesmo a última que ele postou, eu tenho ela aberta aqui em algum lugar, foi há 7 horas atrás e já tem 20 mil pessoas que curtiram a foto. Calop, esse vídeo aqui fica até mesmo como um apoio, cara, ao seu trabalho, então se você quiser compartilhar ele com seus amigos e amigas, pode ficar à vontade, cara. Mas vamos nessa então aqui agora, pro Photoshop e começar a fazer um estudo então por cima da sua manipulação, por cima da sua fotografia, tentando entendê-la primeiro, né? Pra conseguir depois fazer algum trabalho por cima e com certeza melhorar, né? De alguma forma. Primeira coisa que eu consigo reparar aqui que me gera muito incômodo é esse céu. Essa parte aqui de nuvens dele tá muito caótica, tá fazendo muitas formas aqui, a leitura não tá nada sequencial. Então eu vou tentar já inicialmente ajustar essa parte aqui, porque vai ser uma área que não tem nada a ver com o meu hero, com o personagem ou então com o efeito mesmo de manipulação, né? Então pra isso ó, vou criar uma nova layer, vocês não estão vendo, né? Mas eu vou estar utilizando a ferramenta aqui de Mixer Brush Tool e pra isso eu já posso vir aqui mesclando então toda essa área, trazendo as áreas de sombras pra onde eu quero, colocando a área de luz também onde eu quero e só tomando cuidado com áreas de textura muito pesada, né? Como por exemplo o passarinho ou então o cabelo dele, até mesmo aqui o efeito ó, quando eu vou passando por cima dele eu vou começar a excluir também esse efeito. Então tem que tomar um pouco de cuidado, ter uma observação aí crítica bem ativa nesse momento, né? Porque você pode passar com toda certeza, mas tem que tomar cuidado. E vou puxar só mais um pouquinho aqui pra baixo, eu acho que já ajudou bastante na transição, talvez um pouco mais aqui pra cima e vamos observar o antes e depois. Aqui em cima ainda ficou um pouco escuro, então vou só levantar um pouco mais essa informação aqui e tirar um pouco dessa vinheta, né? Essa vinheta aqui da lente, geralmente ela atrapalha bastante, eu prefiro muito mais fazer vinheta de forma manual localizada aqui no Photoshop. Vamos ver o antes e depois, ó, tinha sim e agora, pô, a leitura ficou muito mais sequencial, né? Com toda certeza, eu posso ter tirado talvez um pouco de textura aqui do efeito, mas isso eu consigo voltar depois, né? Eu posso recriar de novo, o que eu tenho que ajustar realmente é esse efeito que passou aqui por cima do cabelo e passou também aqui por cima dessa parte da parede, né? Então eu posso criar uma máscara, posso pegar o meu brush normal mesmo na cor preta, aumento um pouco o meu opacity, o meu flow também aqui em cima. Opa! E agora eu vim só deletando dessa parte, então perfeito. Vem aqui no cabelo dele também, seria legal trabalhar com zoom? Não seria, mas nesse caso eu estou com preguiça, então eu vou estar fazendo assim de longe mesmo e com muito mais cuidado, né? Pelo menos. Perfeito, ó, vou ter certeza se não passou mais nada aqui e eu acho que já ficou ótimo pra gente. Antes, agora, antes, agora. Primeiro passo resolvido. A partir de agora a gente pode começar a trabalhar com os volumes, tanto da cena quanto do personagem, porque eu consigo observar bastante coisa legal. Uma coisa que ele já acertou logo de cara, né? Foi exatamente colocar a luz aqui refletindo pelo chão, mas no personagem não tem absolutamente nada. E como ele tem um céu aqui natural, né? Mas ele tem um objeto muito luminoso aqui na frente, isso daqui tá gerando bastante luz. Então com toda certeza o personagem, ou então pelo menos a camisa, né? Ela seria bastante afetada. Vamos aplicar essa luz aqui, tentando entender então como conseguir fazer da melhor maneira possível. Bem, pra isso eu vou estar utilizando aqui a leitura de passagem de luz, coisa que eu já falei e muito aqui no canal, né? Em várias dicas e até mesmo na live, o fim do bloqueio criativo. Então eu vou estar trabalhando toda essa passagem de luz, aplicando primeiro aqui a nossa cor, realmente, né? Que seria então um pouquinho roxo, depois eu posso colocar talvez um pouquinho de azul também. Fazendo um pouquinho aqui já das suas edges, né? Das suas beiradinhas, dos seus contornos. Mas principalmente eu quero usar essa cor aqui realmente pra... Essa camada aqui, né? Realmente pra aplicar cor. Então eu vou colocando um pouquinho, posso ir mudando aqui ó de X, né? Pelo X no teclado, colocando preto pra branco. E eu vou apagando, pintando de novo, fazendo um ajuste um pouco mais fino. E ajustando tudo isso até ficar bem interessante. Mesma coisa eu vou passar pelo resto do corpo agora. Então beleza, ó. Eu acho que eu já consegui acertar grande parte desse volume. E até então a gente já tem um resultado bem interessante, com pouquíssimos ajustes, né? Eu nem tive tanto trabalho assim, mas já ajudou bastante a trazer uma leitura mais sequencial. E com certeza, aplicar esse efeito, né? De todo esse efeito, de toda essa magia aqui no nosso personagem. Mas eu ainda consigo avançar um pouco mais e aplicar talvez um pouco ainda mais de luz aqui. Chegar em luzes cada vez mais elevadas, né? Então portanto, eu vou acelerar de novo a tela e fazer agora desse outro lado agora do meu personagem. Perfeito. Eu acho que com pouquíssima coisa mesmo, né? Nem precisou ficar avançando muito aqui. Somente com uma camadinha eu já cheguei em outro resultado. Vamos ver de novo. Antes e depois. Antes e depois. Aplicando cada vez mais volume, né? Vai ficando cada vez mais bonito. Agora eu quero trabalhar um pouquinho mais o meu cenário. Principalmente a parte da magia mesmo. Eu quero evoluir um pouco ela e trazer um pouco ainda mais de neon, né? Com toda certeza que é a parte que eu mais gosto de fazer mesmo. Então portanto, já vou ajustar aqui a minha camadinha para aplicar o efeito de neon. Vou colocar o brush natural mesmo do Photoshop. Primeiro eu vou aplicar aqui um pouquinho de overcast. Que é toda luz que vai invadindo, né? Todo o seu personagem ou então o seu objeto principal. Essa luz, ela é muito legal porque ela já causa e muito o realismo da natureza. É algo que sempre falta mesmo a galera fazer. E ela deixa tão bonitinho, deixa tudo mais ajustado, né? E é tão fácil de fazer, além de tudo também. Então somente uma camadinha. Olha só que da hora. Uma coisinha já ajudou muito. Só essa camadinha agora. Ela já avançou bastante. Para continuar ainda com essa magia, eu acho que ela está aplicando muito pouco no cenário. Ele colocou aqui no cenário. Esse daí foi ótimo. Colocou aqui na parte também. Ela acabando. Muito legal, né? Esse detalhe que ele faz aqui colocando seu nome espalhado pelo cenário. E mais ou menos escondido como easter egg. Mas então voltando para essa magia. Eu acho que ele aplicou. Com certeza, né? Ele aplicou na verdade. Porém, de forma muito pequena. E ainda está avançando muito para lá. Eu acho que ela tem que vir um pouco mais para cá. Apontando para a câmera, né? Então eu vou fazer esse ajuste aqui novamente. Para isso eu vou aplicar a minha mesma camadinha de neon. Vou colorir aqui. De forma bem estranha mesmo. Porque eu quero criar uma seleção. Retirando tudo isso da área de sombra. Para isso eu utilizo o meu Blend If. Somente colocar aqui dois cliques na layer, né? Para abrir o Layer Style. E aqui dentro do seu Blend If. Você pode retirar esse efeito somente das áreas de sombra. Somente das áreas de luzes. E também suavizando, né? A partir do momento que você separe isso daqui. Assista o meu vídeo aqui no canal. Porque eu explico muito mais a fundo sobre essa técnica e ferramenta. Agora eu posso deletar a minha layer. Aplicar novamente. E eu vou pintar então somente nas áreas que eu quero. Eu queria que esse meu efeito fosse... Essa minha magia, né? Ela fosse um pouco mais espalhada aqui pelo cenário mesmo. Expandindo um pouco mais essa ideia. E além de tudo também. Nossa, aqui no Temes. Agora que eu vi eu fiz um efeito muito feio, né? Eu devia ter feito um ajuste um pouco mais fino. Mas enfim. Isso daí vocês vão deixar passar dessa vez. E agora por fim eu vou avançar um pouco mais nesse efeito aqui. Colocando ainda mais um pouco de brilho. Porém eu vou fechar ainda mais aqui o meu Blend If nas áreas de sombras. Para que seja aplicado de uma maneira bem selecionada nessa área. Posso criar de novo minha máscara. Posso pegar o meu brush na cor branca. E eu venho pintando somente aqui nessa parte. Beleza? Talvez avançou um pouco demais. Mas eu acho que ficou legal. Eu acho que já ficou interessante, né? Então somente essas duas camadinhas. Eu consigo avançar um pouco mais o efeito. E trazer, né? Expandir cada vez mais essa história mesmo do que ele quis passar. Observando novamente o antes e o depois. Antes e depois. Eu acabei retirando aqui, né? Esses dois pássaros. Mas como eles estavam tão desfocados. Eu acho que não vai somar em absolutamente nada mesmo. E foi até uma coisa positiva, né? Ele estava gerando um tipo de incômodo. Era uma informação completamente inutilizada. Mas já que eu olhei para o céu. Então eu quero dar uma continuidade nessa área. Eu já separei até mesmo aqui dois assets para mim. Que vão ser um desse sol aqui. Deixa eu colocar no Photoshop, né? Vou aumentar um pouco ele. Você encontra essa imagem pelo Google. Pesquisando por Sunflare. Colocar ele mais ou menos aqui no cantinho também. E por que eu pensei em colocar esse Sunflare? Porque retirando ele. Eu tenho essa luz muito forte e muito quente aqui no meu personagem. Que não se repete, né? No meu cenário. Então seria interessante trazer essa ideia dessa luz. Da onde que vem essa luz do meu personagem? Ah sim. Agora eu consigo observar. Ela vem exatamente dessa área. Ela está pegando muito forte por toda a área. Então eu vou criar uma máscara. Vou pegar aqui minha ferramenta de gradiente. E eu consigo vir apagando. Pelo menos essa área aqui do céu. Que eu não gostei muito não. Talvez um pouco mais aqui de dentro. Um pouquinho mais aqui de cima. Ela fica bem localizada aqui mesmo no cantinho. Antes e agora. Beleza. E por fim. Eu gostaria de colocar também um pouco mais de partículas. Principalmente aqui. Estrelas no céu. Porque ele ficou muito sem informação. Pelo menos nessa parte aqui de cima. Eu acho que ia ficar bonitinho. E a gente pode até mesmo utilizar a mesma. O mesmo asset do céu. Para criar aqui as partículas. Que provavelmente foi o que ele fez até mesmo. Então eu já tenho aqui uma imagem. Separada para a gente. Vou colocar no Photoshop. Eu adoro esse asset aqui. De estrelas né. Então eu vou diminuir um pouquinho por enquanto. Eu quero primeiro. Criar um levels. E retirar esse azul do centro da imagem. Escurecendo bastante ela mesmo. E vou querer também retirar essas estrelas. Um pouco grandes. Porque geralmente elas ficam muito à mostra aqui. Eu não gosto muito não. Então quase sempre que eu utilizo essa imagem aqui. Eu faço isso. E venho retirando todas elas. Que é poucas na verdade. Beleza. Agora eu vou querer diminuir um pouco mais essa imagem. Porque eu quero essas estrelas bem pequenas. Então eu vou deixar mais ou menos. Nesse tamanho aqui talvez. E eu venho duplicando essa mesma imagem né. Um pouco mais para o lado aqui. Não precisa se preocupar aqui para baixo. Porque eu nem vou utilizar a mesma. Posso juntar as duas. Merge layers. E posso colocar agora enfim. O blend mode screen. Posso também agora né. Ajustar por fim. Tudo mesmo. Criar uma máscara invertida. Segurando o alt no teclado. E eu venho então pintando somente aqui. Nessa parte de cima. Mais potência aqui nessa parte de cima. Mesmo aqui assim. E ela vem então perdendo potência. As estrelas né. Junto com a atmosfera. Ó. Bem legal hein. Eu gosto bastante de colocar estrelas. Gera um pouco mais de partículas. E como eu disse. A gente pode também expandir. E utilizar essas mesmas estrelas aqui. Nessa mesma imagem. Para criar partículas também. Então eu venho novamente com o meu levels. Só escurecendo essa área azul central da imagem. Coloco o meu blend mode screen. E olha só que legal. Vou criar também uma máscara. E venho pintando somente nessas áreas aqui em volta. Então ó. Um pouco mais forte aqui. Gerando ainda mais partículas mesmo. Vou duplicar ela. Ctrl, Cmd, J. Retiro. Coloco o normal de novo. Para posicionar ali outra área aqui né. Colocar o blend mode screen. Coloco a máscara. E agora eu venho pintando então. Todo esse restante que eu quero. Ó. Bem mais partícula. Partícula é sempre bom colocar. Ela gera bastante realismo também para a imagem. Ajuda a clipar as imagens. Mas daí sempre é super positivo. Então ó. Vou colocando aqui. Retirando um pouco também de algumas áreas. E eu acredito. Que a gente conseguiu chegar talvez no resultado final. Vou fazer somente mais uma coisa. Colocar um pouco mais de luz aqui nesses carros. Como que eu posso fazer isso? De forma bem simples. Pegar aqui o meu brush específico para magias. Somente quem conhece. É quem está participando agora dos meus cursos né. Mas é um brush que tem somente uma configuração mesmo. Que eu já até mostrei várias vezes. Espalhados por aí. Eu vou colocar aqui somente então ó. Nessas beiradinhas do carro. Ah mas Rafael você está pintando tudo errado cara. Você nem está tendo muita atenção. Galera não tem importância. Aqui é uma área que está completamente desfocada. E eu só quero gerar um pouquinho mais de informação. Então mesmo se eu quiser fazer alguma pintura assim ó. Bem estranha mesmo. Vai acabar somente gerando uma textura. Que vai ser algo positivo para a nossa imagem. É exatamente o que a gente está procurando. Texturas. Então posso vir fazendo uns desenhos muito loucos aqui assim mesmo. Que depois que eu retirar o zoom. Vocês vão ver que vai estar funcionando perfeitamente. Colocar também aqui desse outro lado. Antes de retirar o zoom e conseguir observar o antes e depois. E aqui eu consigo até mesmo observar um pequeno erro que ele fez. Ele acabou deixando passar essa área aqui de seleção do efeito. Somente coisas que a gente consegue observar com um zoom muito alto. E claro também né. Com o olhar bastante treinado. Talvez você perceba. Ah isso daqui era uma coisa do Instagram. Mas não. Isso daqui é algo que acontece. E muito. A gente acaba esquecendo de apagar da máscara. Ou fazer algum ajuste bem mais fino depois. Colocar mais aqui. Agora eu posso retirar o meu zoom. Se ficou muito duro dos carros. Eu posso colocar também aqui um blend mode. É. Na verdade um gaussian blur né. Num valor bem baixo. 0.6. Perfeito. Agora sim já ficou mais legal e consigo ver o antes e depois. Gera um pouco mais de volume. Poderia avançar nisso daqui. Poderia colocar também alguns. Alguns flare né. De luz. Por exemplo eu tenho uns legais aqui assim. Deixa eu ver se esse daqui é esse daqui. Seria legal ó. Vem aqui posso colocar alguns flarezinhos também. Um pouco mais forte talvez. Não sei se nesse carro aqui né. Ele vai bem pequeno talvez aqui assim ó. Bem no cantinho talvez dos carros. Vai ficar legal. Vou retirar o zoom. É um detalhe bem pequeno que ninguém vai perceber. Mas acaba somando né. Trazendo um pouco mais de realismo. Não gostei dele não. Então vou retirar. Contra o Z. Contra o Z. Contra o Z. Contra o Z. E a gente então finaliza o nosso episódio de hoje. Galera eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ele tenha sido bastante claro pra vocês né. E que tenha ajudado de alguma maneira também. Lembrando. Não é pra desmerecer a arte. Muito menos o autor. O cara é muito foda. E os próximos também que vão aparecer aqui. Provavelmente vão ser pessoas que são referências no mercado né. Então a ideia é realmente tentar observar coisas que poderiam ser melhoradas. E como eu disse. Essas coisas são observadas com muito mais facilidade né. Quando não é o seu próprio trabalho. No seu próprio você fica com o olhar cansado. Você fica com o olhar viciado em várias informações. E acaba atrapalhando bastante pra você chegar no resultado final um pouco mais perfeito né. Mas de todo jeito é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E agradeço e muito também por todo mundo que deixou aí o seu comentário. Ou o seu tipo de apoio aqui no vídeo. Mas é isso galera. Muito obrigado por ter assistido. E a gente se encontra então no próximo tutorial.